Olá, segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021, está no ar o seu Bom Dia Assembleia. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O deputado estadual Oliveira Neto, do Cidadania, esteve ontem no município de Miguel Alves, no norte do Piauí. O parlamentar, em companhia de lideranças políticas, conversou com moradores e visitou obras em andamento, como também as já entregues à população. Durante a manhã de domingo, o deputado Oliveira Neto, acompanhado da deputada federal Regiane Dias, visitou as obras do Hospital Pedro Vasconcelos. A unidade é referência no atendimento aos moradores de Miguel Alves e das cidades vizinhas. Cerca de um milhão de reais foram investidos na obra. A reforma do Hospital Pedro Vasconcelos, que é um hospital municipal, mas recebe gente aqui de toda a região, inclusive pessoas aqui do estado vizinho, que é o estado do Maranhão. Então, nós estávamos aqui, o povo precisando realmente aqui dessa reforma. E graças a essa parceria aqui, fruto do nosso trabalho, está acontecendo essa reforma. E conversando com a nossa deputada aqui, nós já fizemos o compromisso também de estar equipando o Hospital Pedro Vasconcelos, aqui também em parceria do nosso mandato. Deputado federal Regiane Dias, deputado estadual Oliveira Neto. Porque nós sabemos que aqui é saúde, é vida, nós temos que estar cuidando bem do nosso povo. A gente percebe realmente a necessidade de que esse hospital pudesse passar por uma obra estruturante mesmo. Já falei aqui com as nossas lideranças, o deputado Oliveira Neto, o ex-prefeito Oliveira, que nós vamos continuar, não é, deputado, investindo, colocando mais emendas. Porque foi um milhão para a reforma das nossas emendas, mas precisa agora equipar. Então, a gente assume aqui esse compromisso de continuar destinando mais recursos para deixar o hospital bonito, o hospital bem estruturado, como realmente a nossa população merece. Logo depois, os parlamentares seguiram para outra obra muito aguardada pelos Miguel Alvenses, o Estádio Municipal Torrão. O valor destinado para a construção da estrutura, também conquistado por meio de emenda do deputado do Cidadania, foi da ordem de um milhão e sessenta e sete mil reais. A Fundesp acompanha os trabalhos no local. Queremos entregar esta obra ainda até abril do próximo ano, para a gente fazer a inauguração, entregar para o povo, para a população de Miguel Alves, que tanto sonhou. É uma obra que é idealizada pelo Oliveira Júnior e com recursos do deputado Oliveira Neto e da deputada Rejane, que destinaram esse recurso na Fundesp para a gente realizar esse sonho e essa obra aqui, Miguel Alves. Outra localidade que recebeu a visita foi essa daqui, a localidade dos Milagres, que fica na zona rural de Miguel Alves. Aqui já foram iniciadas as obras de calçamento da região. Cerca de 10 mil metros de calçamento devem ser feitos até abril do ano que vem. A estrada que dá acesso à localidade, antes vicinal, agora recebeu asfalto. A visita também contemplou as obras de mobilidade na zona urbana, como a pavimentação asfáltica da Rua da Luz, no bairro Vacaria, um desejo antigo dos moradores da região. Estamos aqui na nossa comunidade com esse belíssimo asfalto, com quatro ruas que foram contempladas com a pavimentação. E nós aqui agradecemos por ser atendido o nosso pedido e os moradores do bairro, estamos aqui de parabéns com essas obras, atendido por você, por o nosso deputado Oliveira Neto, por o nosso governador Wellington Dias e pelo nosso coordenador do próprio, Rafael Vantelli. Nós agradecemos por essa obra importante. O governo do estado veio e executou essa obra aqui tão sonhada para o povo da Vacaria, onde também aqui, através de recursos nossos, da deputada Rejane Dias, conseguimos calçar várias ruas no bairro, num total de 38 ruas aqui na nossa cidade de Miguel Alves, onde nós estamos universalizando calçamentos. O asfalto chegando num bairro que sonhava há muito tempo realmente ter. Além disso, calçamento aqui no bairro, como disse o Fernando, e é isso. Eu estou visitando aqui, estou vendo a população realmente muito satisfeita, muito alegre. Lideranças da zona sudeste de Teresina se reuniram neste fim de semana. Na pauta, momento de confraternização e avaliação das demandas populares. O clima de descontração marcou o encontro de lideranças comunitárias da região sudeste, no encontro de confraternização. O grupo reúne associações, movimentos e organizações da sociedade civil da região. Desde 2015 a gente vem fortalecendo o grupo, sempre tem, está adentrando novos membros, hoje nós estamos com 156 membros. A gente trabalha coletivamente, unidos, todas as vezes que é necessário, a demanda, atender a demanda de uma comunidade X ou Y, que a liderança busca, o grupo liderança sudeste, a gente se fortalece juntos e vamos, tanto nos órgãos públicos estaduais, quanto municipais, e nós temos logrado o êxito. O deputado João de Deus, do Partido dos Trabalhadores, esteve presente no evento e destacou a importância da organização das lideranças. Nessa região, que é a maior região, mais populosa de Teresina, a gente tem um conjunto de pequenas lideranças que atuam nos seus bairros, nas suas comunidades, de uma forma ou de outra, ou nas creches, ou no conselho tutelar, como agente comunitário de saúde. Essas lideranças, elas fazem contato durante todo o ano com a população e, de certa forma, elas têm um trabalho voltado, sobretudo, para aqueles segmentos mais abandonados, dizemos assim, mais fragilizados. E elas se encontram em alguns momentos, no decorrer do ano, elas vão interagindo entre si. Do meio do grupo, surgiu um representante na Câmara de Vereadores, uma força a mais para as lutas por melhoria na região. Antes de ser vereador, eu sempre participei desse grupo, aos movimentos, às reivindicações, várias reivindicações que foram atendidas e outras nessa gestão que está sendo realizada e nós temos vários ainda, com certeza, agora nós no mandato, lá na Câmara Municipal, com certeza vamos realizar. O grupo discute e propõe debate através de mensagens de aplicativo, uma alternativa em tempos de pandemia. A sociedade civil, ela precisa estar organizada, mobilizada. O poder público precisa estar ativo dentro dos bairros, dentro das comunidades, para que as pessoas, elas consigam fazer com que as políticas públicas cheguem lá. E isso precisa também muito do engajamento da sociedade, que precisa estar junta, precisa estar organizada e mobilizada, para que esses convívios, eles consigam acontecer melhor e a população seja beneficiada. O grupo é uma importante ligação com o poder público, pois auxilia na resolução de demandas da população. O superintendente da Saad Sudeste, vereador professor Zenito, sabe da importância desse grupo. O grande Dirceu dá um exemplo, são os protagonistas do movimento comunitário, não só aqui na Sudeste, mas para o Estado e para o Brasil, porque tem organização, é a zona da cidade que tem a maior organização em termos de grupos comunitários, e se comunicam rapidamente através de grupos de zap zap. Então quero parabenizar a todos. Além das lideranças locais, o secretário de fazenda e coordenador do próprio Piauí, Rafael Fonteles, também esteve presente no evento e falou da importância dessa organização. No momento que você vê lideranças dos mais variados bairros, né, que tem ligações com vários líderes do Estado do Piauí, mas se unem nesse momento aqui de confraternização, mas também nas suas atividades do dia a dia, para trazer mais benefícios importantes para essa região, a gente vê que realmente a região está na direção certa. Neste sábado foi realizado o Festival Tambaqui na Brasa, no espaço da agricultura familiar da Nova Seasa. O evento foi promovido pela Câmara Setorial da Piscicultura do Piauí. Dar água na boca, um tambaqui assado na brasa, é um convite que poucos resistem. E preparado assim, no modo tradicional na brasa, é uma sedução irresistível. E para mostrar o quanto o alimento é saudável e importante para a economia, a Câmara Setorial da Piscicultura do Piauí está promovendo o Festival Tambaqui na Brasa. É uma desmitificação do que houve há uns dias atrás na internet, que o peixe não era saudável. E a gente entrou, regaçou as mangas e estamos lutando para mostrar com essas degustações. São 10 degustações no Estado que a gente fez, a Câmara Setorial, e essa é a última aqui em Teresina, na Seasa. E temos tido um apoio muito grande da população. Fazendo essas degustações, o povo acreditou que o peixe era sadio e aí passou a aumentar o consumo. E hoje, a gente já não voltou ao normal, mas já estamos em torno de 70% a 80% normalizado o consumo do peixe. E para a produção do tambaqui, os fatores climáticos são essenciais. O clima é hoje no mundo um ativo muito importante na questão econômica. A gente observa o interesse de segmentos privados, segmentos públicos, no estudo e monitoramento do clima. Porque ele impacta as atividades primárias, a agricultura, a pecuária e, por que não dizer, a piscicultura. A gente sabe muito bem como a chuva, ela traz um handicap para a produtividade de várias atividades econômicas. A gente observa que a alternativa do criatório, vamos dizer assim, da aquicultura, da piscicultura, é uma alternativa barata, ou seja, é uma alternativa saudável, que você consegue injetar proteína animal de qualidade e, principalmente, porque nós sabemos que vivemos num país em desenvolvimento, um país em que a segurança alimentar é um fator estratégico para o desenvolvimento. Um episódio recente de uma fake news sobre a doença da urina preta prejudicou a comercialização do tambaqui. Para ajudar os produtores que tiveram muitos prejuízos, o governo do estado, através das câmaras setoriais, elaboraram estratégias de apoio ao produtor. Na piscicultura, a gente está, inicialmente, construindo indústrias de beneficiamento de pescado. São duas que vão ser construídas, uma em Demerval Lobão e outra em Barras. Uma terceira indústria, que é privada, mas nós estamos incentivando a instalação dela em Luiz Corrêa, no Porto de Luiz Corrêa, uma grande indústria que vai comprar a tilápia e o panga de toda a região norte do Piauí e estão trabalhando, então, a distribuição de sisteminhas, que são sistemas de produção onde inclui o peixe, a produção de peixe e outras ações. Peixe é um dos alimentos mais saudáveis e recomendado, inclusive, pelos especialistas da área de saúde. Daí porque essa campanha que a gente está fazendo em todo o estado do Piauí, para que nós possamos ter as pessoas cada vez mais consumindo pescado, consumindo peixe. A décima edição do evento aconteceu na Nova Ceasa, que reuniu entidades assistidas por projetos sociais do órgão. Estamos bastante lisonjeados com essa ação da Câmara Setorial de Piscicultura. Quer dizer, hoje o Banco de Alimentos da Nova Ceasa, ele, além de receber as doações dos permissionários, que são próprios, oriundos daqui da Nova Ceasa, também a Câmara de Piscicultura traz essa doação de peixe e nós vamos estar sempre aliados à Câmara Setorial e aos demais amigos que fazem esse complexo. Nós conhecemos as outras associações que trabalham em parceria também conosco com o Banco de Alimentos aqui da Nova Ceasa e é um momento de confraternização, de tomar experiências uns com os outros para melhorar o serviço que nós fazemos, poder prestar um serviço melhor. Cozido, grelhado, na brasa ou ensopado, o peixe é um alimento que traz muitos benefícios para o homem. Primeiro, fonte de proteína e a gente sabe que a gente precisa da proteína para a renovação celular, para a formação dos hormônios, das nossas enzimas. Tem ômega 3, então com isso o ômega 3 a gente sabe também, é comprovada a sua ação anti-inflamatória e antioxidante. Fazendo o que no nosso organismo? Evitando o adoecimento, o envelhecimento precoce, melhorando as doenças articulares, porque ele tem uma ação anti-inflamatória, melhorando as dores. E tem vitaminas e minerais, que são micronutrientes importantíssimos para o nosso bem-estar. Teve início ontem, dia 12, e segue até hoje, dia 13, a primeira Expo AG, Feira Agropecuária de Alvorada do Gurgueia, no sul do Piauí. O evento, realizado pela Prefeitura Municipal, está sendo realizado com a parceria com o governo do Estado. Contou com a participação de várias autoridades, entre elas, o deputado estadual Firmino Paulo, do Progressistas. Estamos aqui na Expo AG, aqui em Alvorada do Gurgueia, um evento muito importante, que irá mobilizar durante esses dois dias todos os expositores na área da agricultura, na área da pecuária, enfim, na área da agricultura familiar, ou seja, são ações importantes que irá fazer com que esse setor primário, aqui no município de Alvorada e toda a região, possa movimentar e também expor seus produtos. Então, a população passa a conhecer e a desenvolver mais. Então, queremos incentivar para que possamos produzir, produzir cada vez mais e também comercializar e fomentar essa distribuição dentro do nosso município e nos municípios vizinhos. Fico muito feliz aqui de recebê-los e receber toda essa estrutura que é de grande importância aqui para o nosso agronegócio, para a nossa pecuária, para a nossa agricultura familiar. Quero dizer aqui para você e para todos que estão nos assistindo, que Alvorada do Gurgueia é um celeiro de oportunidades no agronegócio. Onde aqui nós estamos tendo a oportunidade de apresentar os nossos produtos, tanto da agricultura familiar, a cachaça, o buriti, nós temos a piscicultura, nós temos o tapioca. Então, enfim, vários, diversos produtos que vêm aqui ser apresentados nessa feira. E também a apresentação dos nossos animais, do caprino, do equino, também dos bovinos, que estão aqui em exposição. Eu fico muito feliz da equipe que temos para poder ter realizado um evento desse no curto prazo de tempo. Mas Deus tenha abençoado cada secretário, cada pessoa envolvida nesse projeto. E que aqui é um pontapé de um grande desenvolvimento, de um grande trabalho pela frente. Com certeza teremos outras feiras bem maiores do que essa. E no próximo bloco você vai ver, Centro de Zoonoses de Teresina oferece serviços gratuitos à população. Cada cor tem o seu significado. A laranja é quente, lembra o sol. E o vermelho lembra o amor. Essas cores também servem de alerta para o cuidado com a saúde. O laranja alerta sobre a proteção contra o sol, para evitar o câncer de pele. Então, sempre que possível, use roupas leves, protetor solar e o chapéu ou boné. O vermelho alerta sobre a prevenção ao HIV AIDS, além de outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, proteja-se. A TV Assembleia apoia o dezembro laranja e vermelho. O Centro de Zoonoses da capital tem oferecido à população uma diversidade de atendimentos gratuitos, como vacinação e realização de exames nos bichinhos. E muitos tutores têm aproveitado a oportunidade para manter os animais com a saúde em dia. A Ana Roberta chegou cedo para trazer o seu animalzinho para a consulta. Ela e outras pessoas estão aproveitando dos serviços que são oferecidos gratuitamente pelo Centro de Zoonoses de Teresina. Vacinações, vermifugações, identificações de doenças que para serem tratadas serão prescritos medicações. Solicitação de exames, o único exame que nós fazemos aqui, o exame para o Calasar, que é também gratuito. Os demais exames, por exemplo, hemograma, as dosagens bioquímicas, radiografias, ultrassonografia, faz-se a solicitação para que o proprietário ou proprietária, então, leve a qualquer outra clínica onde faça esse exame. Para ter acesso aos serviços, basta levar os documentos pessoais e também do animalzinho, se tiver. Segundo a gerência, pessoas que moram no entorno do centro são as que mais utilizam o serviço. Porém, moradores de outros bairros também utilizam. Dona Roberta foi atendida e estava esperançosa pela melhora do seu animalzinho. Já consultou, já está prescrevendo a receita. Graças a Deus, todo mundo tratou com a educação lá fora. Agora, volta para casa. Valeu a pena esse serviço aqui? Espero que vá. Ele fica bom para mim, está ótimo, né? Agora tem que esperar só o resultado. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. O centro de zoonoses ainda mantém o serviço da carrocinha. Ela é responsável de recolher animais que, porventura, venham a falecer nas residências. Outro serviço também utilizado é o recolhimento de animais que, porventura, foram atropelados nas ruas da cidade e também de animais que possam oferecer riscos à sociedade. O gestor do centro de zoonoses faz recomendações especiais aos cuidadores de animais. Cuide dos seus animais. Existe esse atendimento à clínica, clínico a cães e gatos, aqui, gratuito. E tem outros locais também, como o hospital veterinário. Tem clínicas, muitas, espalhadas em toda a cidade, para que seja oferecido um serviço mais próximo das pessoas. Os atendimentos emergenciais, e eles estão lá para atender a pessoa, num curto período de tempo. Então, cuide dos seus animais. Não deixe que os seus animais estiverem tristes, sem comer, sem beber, deitados, passar muito tempo, para depois é que vai procurar a ajuda de um veterinário, que ou o tratamento se torna muito mais complicado e, em muitos casos, até não tem mais como recuperar a vida do animal. Para consultas gratuitas de animais, o atendimento no centro de zoonoses é de segunda a sexta-feira, das oito da manhã a uma da tarde. O serviço de vacina antirrápica para cães e gatos é disponibilizado de segunda a sexta-feira, de sete e meia da manhã a uma da tarde. Os serviços do centro de zoonoses podem ser solicitados ou marcados pelos telefones 3215-9143 e 3215-9144. No início deste mês de dezembro, o governo decidiu aumentar os juros dos empréstimos consignados. A decisão atinge principalmente os beneficiários do INSS, já que muitos deles recorrem a essa modalidade de crédito. A imagem de juros do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS passa a ser maior, de acordo com a instrução normativa publicada no Diário Oficial da União. Com isso, as pessoas que costumam pedir dinheiro emprestado aos bancos devem pagar mais. Eu fiz empréstimo a última vez, foi para me comprar uma coisa que eu estava precisando, não me lembro, não me recordo, né? Conseguiu pagar direitinho? Consegui. Faria de novo? Se eu precisar, faço. Tem momentos que você precisa, aí para um lado e outro não tem uma varia, você é obrigado a fazer, mas não compensa não. Por que que não compensa? É porque o prazo é longo demais e depois o que a gente faz é para sair da trabalho. O empréstimo pessoal terá limite de taxa de juros de 2,14% ao mês contra os atuais 1,80%. A nova regra foi assinada pelo presidente do INSS, José Carlos Alves, e deve entrar em vigor nesta sexta-feira. As parcelas do consignado é descontado diretamente do contra-cheque do segurado. Essa modalidade possui uma das menores taxas de juros do mercado por causa do baixo risco de inadimplência. Os índices seguem as recomendações do Conselho Nacional de Previdência Social, que levam em conta o aumento da Selic e da inflação. Começamos o ano de 2021 com a taxa Selic em dois pontos ao ano, e agora nós estamos fechando, conforme a última reunião do Copom, em 9,25%. Isso corresponde a um juros a mais para todo o segmento bancário, não limitado ao consignado, mas para todos os segmentos, como eu falei agora há pouco. Então já era esperado que esses juros fossem refletir na conta do trabalhador e na conta do aposentador ou do pensionista. Os juros do consignado não são alterados desde março de 2020. A partir de 2022, a chamada margem de empréstimo voltará para 35%. Durante a pandemia, esse limite foi ampliado para 40%, mas o prazo de validade termina dia 31 de dezembro de 2021. Nós temos aí uma perspectiva de inadimplência alta, do segmento geral, não do empréstimo consignado, que o empréstimo consignado é diretamente na folha. Mas devido à inadimplência, devido a esse excesso de dinheiro circulando na nossa economia, o governo achou por bem reduzir. Visto que nós temos aí uma quantidade de pessoas com empréstimo consignado já bem no limite, já no limite aceitável. Então o governo entendeu que é o momento de voltar atrás, reduzir um pouco, para tentar esses aposentados, esses pensionistas, tentar controlar um pouco a questão financeira de sua residência. Se realmente você desejar pegar esse empréstimo, busque uma taxa de juros bem acessível ao seu bolso, que comporte a parcela dentro do seu financiamento, e não tente fazer esse empréstimo a longo prazo, a 84 meses, que é o prazo máximo. E no próximo bloco você vai ver a final do grande show de talentos do Tere Music 2021, e a participação do professor da bola Zé Gomes com o bloco esportivo do seu Bom Dia Assembleia. Até já! O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org Conteúdo na velocidade que você precisa e mais. Você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalef.oficial. E nosso canal no YouTube, Legislativo Pico. tvassembleia.org, é o que liga. Quem esteve pelo Parque da Cidadania no último sábado pode conferir o show dos talentos da grande final do Tere Music 2021. O festival mostrou as revelações da música piauiense nas categorias solo e banda. Confira. Nesta edição, o público do Parque da Cidadania pôde prestigiar a final do festival Tere Music. Foram oito finalistas na categoria solo e seis bandas. E olha, quem estava lá curtiu muito. Ai, gostei muito, muito bom. Na cidade estava precisando de eventos assim. Ah, gostei de todas. A primeira vez, Tere Music? A primeira vez. Muito bom, estou gostando bastante. Estou super feito. Legal. E aí, muito emocionante mesmo. Estou descantando bem. As meninas foram maioria e levaram um repertório eclético para o palco. Mas os meninos também fizeram bonito. Só na abraçada, Jesus vai me ajudar. Neste ano, as duas eliminatórias reuniram 21 candidatos, que se apresentaram ao público e foram premiados em dinheiro. O festival Tere Music agora é só sucesso e vamos partir para a sétima edição com a ajuda de todos os jovens. Nós temos que ligar nossos Twitter, temos que ligar nossos WhatsApps em coisa do bem. Mostrar para Terezina que aqui é o maior cenário de música, talvez, do Nordeste. A prova está aí. Só gente entre 10 e 18 anos no maior sucesso. Isso já está consolidado. O festival teve o apoio da Prefeitura de Terezina, através da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves. O presidente Enio Portela exaltou os talentos que participaram da final. O Tere Music já está consolidado no nosso cenário. Já a sexta edição começou em 2016. E já vieram muitos talentos do Tere Music que já estão no mercado, já estão tocando. E o que o terezinense precisa é oportunidade. Gente talentosa tem em todos os bairros de Terezina, em todos os cantos. Tem gente aqui da zona rural, que está na final aqui do festival, que me surpreendeu muito. Tem gente aqui do centro, tem gente da zona leste. Enfim, todos os cantos têm talento. O que precisa é a sua oportunidade. E o Tere Music é fundamental para isso. Ele abre as portas para essa oportunidade. Na categoria Banda, os músicos apresentaram logo de cara muito Rock'n'Roll. Enquanto o resultado não sai, Bob Robson encerrou as apresentações com muito reggae. E o resultado foi bem apertado. Mas foi assim. O Carlos Eduardo ficou em terceiro lugar. A Jamile Reis em segundo lugar. E a primeira colocada na categoria solo foi a Franciele da Silva. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Sei lá, tem tanta gente incrível aqui que tem um talento único na sua área. E cada um brilha de uma maneira diferente. É meio difícil acreditar que possa se escolher um entre tantos. Mas eu estou feliz de terem me escolhido. Eu estou muito feliz. Eu estou muito agradecida a todo mundo que me ajudou e me apoiou. Principalmente o pessoal do festival. É incrível a intenção de estar participando. A emoção é muito grande. Eu estava com a saída do coração da boca, mas deu tudo certo. Eu peguei o segundo lugar. Com fé em Deus, na próxima vez eu pego o primeiro. Confesso que ainda estou ainda. Muito nervoso, né? E agradeço muito a Deus por esse momento ter acontecido. A gente se dedica bastante, né? Mas a gente consegue estar na final, a gente consegue se classificar. E eu me interessei muito por isso. Disse que com fé em Deus esse ano ia dar certo. E esse ano realmente deu certo. E estou aqui hoje com o terceiro lugar. Na categoria Banda, Cidade Estéreo ficou em primeiro lugar no Tere Music. E em segundo, a Banda Narcoliricistas. Feliz e emocionado. É a segunda vez que participo do Tere Music. Na primeira eu bati na trave. Fiquei em terceiro na categoria Banda. E dessa vez, graças a Deus, a gente conseguiu o primeiro lugar. Muita determinação, muita dedicação, união. E estava muito confiante que esse dia, um dia, ia chegar, né? Parabéns aí aos finalistas, aos campeões do Tere Music 2021. Que venha, portanto, 2022 com muita música e grandes revelações. Agora chegou aquele momento esportivo, aqui no Bom Dia Assembleia, com a participação do professor da bola, Zé Gomes. Bom dia, professor. Bom dia, Bartolomeu. Bom dia, os amigos da TV Assembleia. Final de semana, né? Tranquilo, né, Bartolomeu? Final de semana, tranquilidade. Estamos de volta aqui no Batentes. Então. Segunda-feira, 13. Vamos falar de futebol feminino. Feminino. Já temos a campeã? Temos a campeã. As Abelhas Rainhas conquistaram o título nesse final de semana. Tivemos a final, então, do Campeonato Estadual Feminino. No jogo, os times Abelhas Rainha e Teresina Atlético Clube disputaram uma vaga para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. O time que ganhou o título local vai para o Brasileirão. Vamos ver como é que foi a história, então. Dia de decisão. Último compromisso na agenda do futebol feminino do Piauí para definir quem levantaria a taça de campeão estadual. No Lindolfo Monteiro, palco dessa grande final, Abelhas Rainhas e Teresina Atlético Clube brigavam pelo primeiro lugar nesse pódio. O único time do interior, as Abelhas Rainhas, percorreram mais de 300 quilômetros para participar do Piauiense desse ano. Além das dificuldades impostas pela distância, o time ainda sofreu outras adversidades no decorrer das partidas e, mesmo assim, manteve o time firme na busca dos objetivos. Já o time do técnico Toninho vinha forte e, depois de ser campeão da Copa Baton, o clube estava entre os favoritos para levar esse título. Mas como o favoritismo não ganha jogo e resultado tem que ser construído em campo, as meninas foram montando esse quebra-cabeça nos gramados. Até os 35 minutos do primeiro tempo, um jogo morno, sem grandes chances de gols. E o caminho rumo ao título começou a ser aberto pelas Abelhas Rainhas. Aos 39, um escanteio a favor das abelhas, que deu chance para a Ana abrir o placar. Mas quatro minutos depois, o Teresina deixou tudo igual novamente. A Pichula fez essa graça aí e marcou esse golaço, sem chances nenhuma da goleira Daiane defender. E com esse resultado parcial, as equipes foram para o intervalo com a decisão no meio da balança. Na volta, essa decisão começou bem e a favor das donas da casa. Isso porque essa pequenininha aí foi acionada mais uma vez. Totalmente em condição legal, a Pichula recebeu no meio, carregou e meteu esse chute para virar a partida. Teresina, 2x1. As Abelhas Rainhas reagiram e tentavam buscar o gol de empate. E olha que esse gol de empate veio e chegou com muita emoção. Nos minutos finais do segundo tempo, uma reviravolta surpreendente deixou esse jogo ainda mais emocionante. A Marcinha entrou na área e meteu esse chute, deixando tudo igual novamente. E em menos de 3 minutos, a Rayara virou. Então, pode entregar a taça para as Abelhas? Que nada. A Luzia, atacante do Teresina, deixou ainda viva essa chance. E o gol de empate dela levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, chute fora e bola dentro para cada lado. E talvez a emoção acabou atrapalhando as Abelhas, que desperdiçaram 3 bolas. O que deixou a Luzia e a Ana tranquilas para marcar as duas últimas cobranças e vencer por 3x2 nos pênaltis. Festa do Teresina, campeão piauiense 2021. A gente treinou para isso, a gente deu o nosso melhor. Se Deus quis que empatasse, a gente respeitou. A gente correu até o fim, até o último minuto, tem menina machucada, mas ele não desistiu. Porque quem desiste são os fracos. A gente foi forte até aqui. A gente foi campeão da Copa do Batom e foi campeão do campeonato piauiense. Isso vai para a história. É inacreditável. Parceira nas jogadas, a Luzia falou da relação de trabalho que teve com a Pichula durante toda a competição. A gente vem sempre buscando fazer no jogo que a gente vem treinando. E a gente sempre passa confiança uma à outra. E graças a Deus a gente foi feliz ali nos dois gols, nos passos que eu dei para ela. E fui feliz também no gol do empate, no último minuto ali. Deus, maravilhoso. E agora é campeão, graças a Deus. Agora é comemorar. Mesmo com a derrota, as abelhas rainhas voltaram para casa com a sensação de dever cumprido. Mesmo depois de um torneio cheio de dificuldades. Fizemos um bom campeonato. Não saímos como queriam. Como eu disse para ela. É tudo no tempo de Deus. Talvez não seja o nosso momento. Mas a gente lutou até o fim. Procurou as forças onde não tinha, quando estava perdendo. Viramos o jogo, infelizmente. Sofremos empate. Nas penalidades, a gente não foi bem nas penalidades. Não tivemos competência. Na finalização, infelizmente, eles foram aproveitar as chances deles e saírem coroados. Que era até parabéns da equipe Teresina, uma equipe bem postada. Mas o sentimento que eu saio daqui hoje, eu saio com o sentimento de campeão. É uma medalha de prata que eu saio com um gosto de ouro. E o Toinho, técnico do time campeão, falou do jogão de bola feito e dos desafios que o time terá daqui para frente. Nossa equipe vem treinando há três meses, com a equipe reduzida, uma equipe de 15 jogadoras. Mas o presidente trabalhou em cima disso aí, compôs um time com que nós tínhamos de melhor. Nós saímos catando uma aqui, outra ali e nos deu a condição de chegarmos a sinais. Consequentemente, somos o campeão. É campeão! É campeão! E as meninas do Teresina vão representar o estado do Piauí no Brasileirão. Brasileirão Série C. Então o título do Teresina, conquistado brilhantemente, vem atropelando todo mundo, Bartolomeu. Essas meninas do Teresina. Todo mundo. A equipe do Teresina já foi campeão da Copa Batom. Batom e agora do campeonato piauiense e vai para o Brasileirão. Com comando aí do Toninho e Estiradentes. É, o Toninho saiu. Eu acho que ele saiu do Tiradentes, mas levou a base, né? Levou a base, né? Bem, mas nós vamos falar agora de ciclismo. O ciclismo foi destaque no final de semana na cidade de Miguel Alves. Ontem aconteceu o Sprint Race, uma competição ciclística de montanha e bike com atletas do Piauí e também de outros estados do Nordeste. Vamos conferir? Passete devidamente colocado, uniforme de ciclismo pronto e, claro, a bike em mãos. É o Sprint Race, competição de mountain bike maratona, que reuniu mais de 160 competidores de várias partes do Nordeste e agitou a tranquila Miguel Alves, a 112 quilômetros de Teresina. É uma competição que une a dimensão da saúde, do bem-estar, mas, sobretudo, fomenta a economia da cidade. Então, acredito que esse evento já nasce grande e a tendência que tem é permanecer aqui na cidade de Miguel Alves, levando o melhor do esporte e do ciclismo, especialmente para o público piauiense e brasileiro. A competição começou com a largada promocional e teve muitos atletas que vieram de várias cidades do interior do estado, como o seu Joãozinho, que veio lá de Barras. Ele completou os 13 quilômetros da categoria passeio e ainda queria mais. Foi rapidinho, eu pensei que fosse 25, dava para mim tirar tranquilo e eu não tirei dentro de 20 minutos, porque eu não sabia do percurso ainda, mas foi bom demais para mim, pela primeira vez, foi bom demais. O Sprint Race Miguel Alves teve o apoio da Fundesp e também recebeu recursos por meio de emendas do deputado estadual Oliveira Neto, do Cidadania. É um dia muito especial que nós estamos realizando esse evento aqui na minha terra natal, que é Miguel Alves. Nós temos realizado em várias cidades no estado do Piauí, porque nós temos um compromisso com o esporte do Piauí, seja ele mountain bike, futebol, judô, handball, enfim, todas as modalidades. Mas aqui me dirijo hoje em especial a todos que fazem parte da mountain bike e aqui da minha querida cidade de Miguel Alves, que é uma satisfação imensa estar trazendo esse evento para engrandecer o nome do nosso município, para aquecer mais a economia do nosso município. Estamos realizando uma etapa estadual do campeonato de mountain bike. Aqui em Miguel Alves, são várias cidades representantes aqui até de outros estados, aqui no nosso estado do Piauí, aqui na cidade de Miguel Alves. Mais um evento do esporte piauiense sendo realizado. Ramon foi o grande vencedor na categoria Elite, fazendo 70 quilômetros em 2 horas e 20 minutos. Para mim é gratificante, primeiro ano disputando no alto nível e já conseguindo ótimos resultados, isso é maravilhoso. E para mim, que sou lá do sul do estado, que é mais difícil ainda o acesso nas corridas, isso para mim é realmente significativo ganhar, não só pela premiação ou por estar em primeiro, mas sim por ele ter conseguido estar vindo de longe e a gente estar trazendo bons resultados. Olá, Zé Gomes, o ciclismo em alta, Zé Gomes. Em alta, cara. Olha, veja bem, a modalidade cresceu muito. São muitas as pessoas que estão praticando ciclismo em várias áreas, por exemplo, em termos de competições, em termos de lazer. E eu acho que deve até haver um cuidado maior com relação aos locais para a prática do ciclismo de Terezinha. Quer dizer, uma ampliação em termos de ciclovias, porque ainda existe uma disputa grande entre os veículos de 4 rodas com os veículos de 2 rodas, que são principalmente as bicicletas. Zé Gomes, nós já até temos acompanhado ciclistas que morreram nas rodovias em acidentes. Com certeza, com certeza. Agora, as rodovias melhoraram aqui no sentido Terezinha da Emelval Lobão e Terezinha Alves, pelo menos já estão duplicadas. É porque sempre dá para você notar a quantidade imensa de pessoas pedalando pela cidade, pedalando pela cidade. Agora, é preciso cuidado, né? É preciso cuidado porque realmente tem determinados locais que a bicicleta disputa com os veículos de 4 rodas o mesmo espaço. Mas é um esporte muito agradável que vem crescendo bastante na capital do Piauí. E faz muito bem a saúde. Muito bem a saúde. E para encerrar, Zé Gomes? Olha, para encerrar, eu gostaria de destacar a festa da CBF com a premiação dos melhores da temporada 2021. Nós tivemos, em termos de futebol, no caso que é o produto da Confederação Brasileira de Futebol, nós tivemos o Atlético Mineiro, campeão da Série A, o Botafogo do Rio, campeão da Série B, o Ituano, de São Paulo, campeão da Série C e o Aparecidense, de Goiás, campeão da Série D. São os grandes campeões da temporada, os quatro, as quatro divisões, A, B, C e D. Ok, maravilha. Está faltando um Piauíense aí, mas se Deus quiser, no próximo ano. O Piauíense nós tivemos o Carlinhos, que é lateral esquerdo do Botafogo. Foi campeão da Série B. Então pronto, né? É Piauíense, de Piripiri. Pronto, então o Piauíense estava lá representado. Nós vamos torcer para que um clube piauiense, no próximo ano, esteja lá, então, representando bem o nosso estado. Pelo menos na Série B, com altos, né? Vamos torcer. Vai disputar C. Até quinta, Zé Gomes, professor de bola. Tá bom, muito obrigado, Martão. E agora as últimas notícias direto do site da TV Assembleia. Olá, no site tvassembleia.org, você acompanha. Custos da construção civil subiram 1,7% em novembro. Desoneração da folha para 17 setores é prorrogada até 2023. Tribunal Superior Eleitoral aprova quatro resoluções com regras para as eleições 2022. Inflação é a maior para novembro desde 2015 e chega a quase 11% em 12 meses. Estudo mostra retratos do setor aéreo nacional e impactos da Covid-19. Assista nossa programação ao vivo pela internet. Acesse tvassembleia.org.tv ao vivo. Siga também nossas redes sociais. Instagram, arroba tvassembleia.pi. Youtube, legislativo.pi. E fanpage, arroba tvalep.oficial. Até a próxima! E o Bom Dia Assembleia fica por aqui. Um excelente início de semana para todos. E até amanhã. Tchau!